Estimados Telenautas da TV Web Catedral de Santa Maria Rio Grande do Sul Hoje falamos nesse programa sobre a graça da visita pastoral Na Arquidiocese de Santa Maria estamos começando um novo processo pastoral E planejamento das próximas visitas pastorais Gostaria que dentro da diversidade de cada paróquia Exista uma ideia motivadora para que a visita pastoral não seja um cumprir apenas um programa Estamos num tempo novo de mudanças e não podemos insistir em pastorais muito repetidas Gostaríamos que a visita pastoral fosse um momento de graça para todas as paróquias Com suas comunidades e realidades sociais As visitas pastorais na Arquidiocese de Santa Maria começam no mês de março deste ano E começam pelas áreas pastorais do interior Primeiramente a quarta colônia e logo em seguida a área pastoral Mãe de Deus O novo planejamento visa uma paróquia como rede de comunidades Com rosto missionário e com novas ousadias na criatividade Por isso cada paróquia precisa rever o seu funcionamento Para verificar onde alterar costumes, tradições e maneiras de fazer e evangelizar Vejam a observação de um jovem Ele diz assim Enquanto os pastores cuidam muito de algumas ovelhas Os ladrões estão levando grande parte do rebanho Essa observação me parece muito oportuna Normalmente as paróquias são realidades demasiadamente estáticas, fechadas E nesses novos tempos importa tomar consciência da sociedade que nos rodeia Dos cristãos que nos procuram Das ansiedades, dos problemas, das angústias E fazer com que a paróquia dentro da igreja E através de suas estruturas Seja uma resposta para esses mesmos problemas e novos desafios Sentimos que se faz necessário renovar as paróquias Num espírito de acolhimento, de comunhão, de partilha Tendo em conta suas características próprias As dinâmicas pastorais poderão ser diferenciadas Porém, sempre na unidade da ação evangelizadora da Arquidiocese Do Regional Sul 3 da CNBB E das diretrizes gerais da CNBB As visitas pastorais deverão privilegiar visitas Às comunidades, às capelas, a doentes Às assembleias paroquiais, aos colégios Momentos apropriados para se falar dos problemas da paróquia E em conjunto, encontrar caminhos de conversão e mudanças Para desenvolver esta proposta O arcibispo conta com a preparação do clero Das áreas pastorais, das paróquias, das lideranças Das pastorais e movimentos Nossa Arquidiocese deseja que a visita pastoral Imprima uma marca que constitua uma missão permanente No processo da iniciação à vida cristã Oremos, participemos e preparemos bem A graça da nossa próxima visita pastoral Obrigado pela sintonia E fiquem todos com a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Música 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 Música